Ai, minhas princesas! Bem-vindas a mais um vídeo. Hoje o vídeo, como vocês viram no título, é transformação e vou transformar o meu cabelo. Sim, vou cortar meu cabelo. Eu tinha feito uma promessa que se fosse menino, eu ia cortar o meu cabelo mais curto, fazer uma mudança. E que se fosse menina, eu ia cortar meu cabelo só quando a bebê nascesse. Então, chegou o dia de cortar essa cabeleira. Meu cabelo tá necessitado, tá? Então, assim, eu tô aqui no caminho. Começando a filmar aqui pra vocês. Ai, meu Deus! A gente tá no caminho. Tô filmando pra vocês porque a gente teve um dia bem tenso e agora vai ser a transformação. Tá preparada? E é isso, amigão. Olá, tô muito animada, né? Gente, acabei de chegar no salão. Vou mostrar pra vocês. É porque eu selecionei algumas inspirações. Essa é a primeira. Eu queria algo que fosse, assim, sabe, franja? Mas a Isabela falou assim, então corta franja. A Isabela me amou, porque ela falou que franja é difícil de você ficar mantendo. Mas, sério, eu amo franja. Eu já cortei franjinha e eu fiquei apaixonada. Mas o problema de franja é que você tem que estar sempre arrumando ou escovando. E o cabelo eu quero, tipo, deixar aqui, assim, ó. Porque olha as pontas. Vou mostrar como que vai ficar. Vou tirar o casaco. Olha essa juva. Filma. Gente, esse aqui é o Mário. Ele é o rei das louras. E agora dá noiva, você tá? Eu sempre falo com ele. Se eu ficar loira um dia, pode saber que vai ser com ele. Porque eu sou apaixonada pelos cabelos que ele faz. É, tipo, perfeito. E hoje ele vai fazer uma transformaçãozinha. Gente, a minha história é com a mais antiga. Tá tendo que ela já mandou até a irmã dela pra São José do Rio Preto. Foi. Já cortei o cabelo dela. Mas na época ela economizou, gente. Eu não vou economizar, não, tá? Ai, ai, ai. Eu separei algumas inspirações. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tava querendo contar, tipo, aqui, assim. Meu Deus, que lindo. Vou fazer, tipo, uma mega transformação, assim. A maior, né? Dos últimos tempos pra você, né? E eu queria, tipo, meio que uma franja, assim, sabe? Nossa, que demais, é, amor. É, porque eu acho que meu cabelo, ele tá muito ressecado, sabe? Sei lá, tá? Mas me conta. Esse é o motivo maior? Ou você sempre teve vontade de um cabelo menor? Me conta. Não, é porque... Eu preciso saber o que a Má tá vivendo agora. Qual é o seu momento? O que que acontece? Eu queria uma transformaçãozinha, assim. Eu vou te mostrar algumas inspirações que me levaram a isso, sabe? Eu criei com a franja um pouco maior, tá vendo? Um pouco maior. E aí eu até falei pra ele, ah, eu criei o cabelo um pouco, assim, bem no peito, assim. Bem na altura do peito. Aham. E a franja, de vez que você se curta, assim, e tão grossa, sabe? Deixar ela mais fininha. Mais fininha. Mais fininha. E um pouco maior. E um pouco maior, tipo, com caimento, sabe? Não, é tipo, que desse pra ainda fazer um babyliss, sabe? Tá bom. E não ficar, e ficasse só com a franjona, sabe? Com a franjona. Vamos fazer? Eu só preciso que nesse momento você tire a máscara só pra ter uma ideia de seu rosto. A máscara tem um rosto com pontos muito delicados. Então, assim, ela é privilegiada porque ela tem essa protusão na boca, um volume bem bonito na boca, um queixo arrebitado, né? E um nariz pequeno. Então, essa franja, ela faz com que... Narizinho foi em plástico. A gente dá toda leveza. Então, a gente abre, olha que interessante. A gente abre, esse osso do efeito blush da Má, cria uma sombra que o próprio cabelo faz. Ela tem um tanto de cabelo aqui e, absurdamente, outro tanto aqui, tá? Olha como ela perdeu densidade nessas pontas. Então, o melhor que a gente tem a fazer é cortar pra dar mais peso, mais brilho. E olha uma coisa que legal, olha como a cor muda. É, fica a época. Fica mais desgastada, entendeu? Então, eu pensei, deixa eu te cortar mais ou menos aqui, assim, ó. Mas se coloca no peito, não fica muito bom. É, porque assim, ó, naquela corda, por exemplo, ele cortou aqui. E com uma escova, ela sobe, entendeu? Quando você faz algum modelado, entendeu? Então, a ideia é a gente cortar ele aqui, ó. Tá bom. Ok. Gente, deixa eu te... Ah, ok, ó. Isso, isso é o nosso, ó. Ah, eu não preciso. Ah, eu não preciso. Ah, ok. Agora vai chegar a hora da franja, gente, com franja, agora pra gente ficar bem gringa O Mário ele é muito fofo, gente, as luzes que ele faz, é tipo simplesmente as mais perfeitas que tem Quando eu quero mostrar pra alguém, eu falo, peraí, você gosta de louro? Vem cá A cara diz ela, ela está assustada, ela fica super assustada com franja Você gosta? Eu não sou muito fofo, ela fica com medo Mas ela não vai ser tão forte não I feel like a woman Gente, tô muito sexy, mano. Cadê o meu expressão? Eu sou homem. É muito diferente. Mudou muito. Gostaram? Gente, eu amei. Gente, aqui é multiuso. Você não tá entendendo. Já vendo exatamente como vou fazer. Dá pra usar de várias formas. Gente, eu amei. Gente, olha esse depois. Tá muito gringo. Ó, tá muito gringo. Criou muito uma frangiona assim. E o Mário arrasou. Arrasou. Vocês gostaram? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da transformação. Quem sabe, né? Depois eu faço mais curto, mais franja. Até falei com o Mário. Ah, eu acho que eu me empolguei na franja. Ele falou, calma, se adapta. Se você quiser mais, você corta. Tem que ser com calma. Pra não se arrepender. E é isso. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Beijo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.